Debaixo d'água era tudo mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar, mas tinha que respirar, todo dia. Debaixo d'água por encanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento e sem saber o quanto esse momento poderia durar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, para sempre no fundo do mar, mas tinha que respirar. Todo dia. Debaixo d'água. Debaixo dágua. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL